É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprender E a vida tão generosa comigo É incrível, nada desvia um destino E essa vida é um todo, porque só vem pra ver a vida O quanto que eu sou a vida, o quanto que eu sou a vida O quanto que eu sou a vida E essa galeria, que é chamada de galeria De Médica e de Pernambuja E esse é o caminho Que coisa, essa galeria De Médica e de Médica Mãe de Luiz e 19 1 milго sotham se lhe os vila 쳐 je 400 E essa multidão toda está aqui só para ver a Monalisa, quem olha a estrada que bate maravilhosa. Tem elas, ele é muito lindo. Eu vou embora desde a Monalisa. Eu vou chegar um pouco mais perto da música. A música que faz em mim e domina, tudo ao redor minha vida. A mim me confusa junto a você ou me usa, pro seu prazer me fascina. Deusa com arte, menina, me fascina, Deusa com arte, menina. Me fascina, Deusa com arte, menina. Amém